O que é o Boletim Cultural? Do que você pode e você deve curtir durante a semana e no final de semana também, claro, com certeza, né? Vem chegando aí o final de semana e vamos ver o que você pode, o que você vai curtir no sabadão, no domingo, hoje, sexta-feira. Começa o programa de hoje agradecendo o nosso apoio de Farmácia Prata 1, que faz parte da rede Big Forte de Farmácias, Big no atendimento e fortíssima nos preços baixos. Farmácia Prata 1, nessa você pode confiar, tá bom? Bom, também um aviso bem rápido pra você que ainda não segue o Boletim Cultural no Instagram. Ah, você pode, você deve curtir agora mesmo, porque lá é uma extensão do programa ao vivo aqui, que acontece toda sexta-feira, tá bom? E lá também nós fazemos alguns sorteios. Ah, você tem muitos benefícios seguindo o perfil do Boletim Cultural no Instagram, beleza? Beleza? Nos encontramos lá também. Vamos começar o programa de hoje falando de atividades culturais. Roda a vinheta! Muito bem, hoje vai acontecer na Estação Cultural em Santa Bárbara do Oeste, o concerto de Natal na Comunidade. Olha só que bacana. É hoje, dia 17 de dezembro, tá bom? É uma apresentação com quinteto de metais do projeto Jovens Músicos. Então hoje você tem um encontro marcado, pode chover, pode ventar, não tem problema. Vai ser ali no galpão da Estação Cultural em Santa Bárbara do Oeste, que fica na Avenida Tiradentes, número 2, em Santa Bárbara do Oeste, a partir das 7h30 da noite. Beleza? Já você que quer uma programação também para curtir com a família, fazer foto com o Papai Noel, saiba que o Bom Velhinho... Essa minha risada não caiu muito bem. Deixa para lá. Para você curtir aí e fazer fotos com o Papai Noel, você e toda a sua família, o Papai Noel está lá no Tivoli Shopping, o Bom Velhinho está no Tivoli Shopping, com toda a sua turma, a trupe de Natal, os duendes e muito mais. Eles estão lá no Tivoli Shopping, onde você tem esse encontro das 2h da tarde até as 9h da noite, com descanso para o Bom Velhinho, para o Papai Noel, entre 17h e 18h. 5h e 6h da tarde o Papai Noel estará descansando, tá bom? Ele tem direito desse descanso. Então você tem um encontro marcado com o Papai Noel lá na área de expansão do Tivoli Shopping, beleza? E quando nós falamos do Tivoli Shopping, nós lembramos, claro, do encontro com o Bom Velhinho no Natal, do cinema, das atrações que acontecem no final do ano, no dia das crianças, no dia dos pais, dia das mães. E é bom lembrar também que o Tivoli Shopping, ele tem o engajamento o ano todo com causas sociais, tem as parcerias com as entidades assistenciais de Santa Bárbara e Americana, com as prefeituras de Santa Bárbara do Oeste e Americana também. E a Associação Anjos da Alegria, em parceria com o Tivoli Shopping, eles vão entregar cerca de 2 mil brinquedos que foram arrecadados na campanha Doação que Faz Bem ao Coração. Essa campanha foi realizada no mês de novembro e a doação dos brinquedos, ali todos embrulhados, lindos, 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 serão entregues a cerca de 2 mil crianças que residem em bairros carentes, desprovidos de desenvolvimento urbano, nas cidades de Americana e Santa Bárbara do Oeste, tá bom? É importante você saber disso, porque o Tivoli Shopping tem esse engajamento social solidário com as cidades de Americana e Santa Bárbara do Oeste, tá bom? É importante falar também que no Tivoli Shopping há um quiosque pertencente à Casa da Criança de Santa Bárbara, onde eles estão vendendo ali alguns artesanatos feitos pelas crianças para arrecadar fundos para a instituição, tá? Para a associação. Então, vale muito a pena você passar para dar uma olhada nesses artesanatos, nessas pinturas e você contribuir, tá bom? Pois bem, dado o recado, vamos falar agora sobre a programação musical. Roda a vinheta! Legal! Nós sempre falamos aqui do bar Maria Bonju, que fica em Barão Geraldo, em Campinas, e claro que nesta edição ele está novamente aqui no nosso roteiro de programação. E nesta sexta-feira no Maria Bonju, você, além dos chopes gelados, da porção quentíssima e maravilhosa, super saborosa, um lugar aconchegante, você tem nesta sexta-feira, hoje no Maria Bonju, o som de Felipe Pompeu, a partir das 8 horas da noite, mandando muito pop rock para você, lá no Maria Bonju. Já amanhã, sabadão, no Maria Bonju, tem Folk You, essa dupla maravilhosa também, fazendo um som de altíssima qualidade com pop rock, também às 8 horas da noite, a partir das 8 horas da noite. Já domingão, dia 19, você tem encontro marcado com a musicista, a Nalu, também mandando um pop rock de altíssima qualidade, a partir das 8 horas da noite, lá no Maria Bonju, em Campinas, que fica na rua Ana Maria de Souza, número 26, em Barão Geraldo, um lugar maravilhoso. Eu já fui bastante, preciso ir novamente, porque eu simplesmente adoro o Maria Bonju, tá bom? Maravilha! Hoje, sabe quem vai estar por aí, tocando, cantando e encantando também? Este que vos fala, é Marcos Estevam, e eu estarei no Vino Wine Bar, Wine de Vinho, um restaurante maravilhoso, que fica na Rua das Acácias, número 270, no Jardim São Paulo, em Americana. A partir das 7 e meia da noite, vou tocar muito pop rock, muito rock, muito Roberto Carlos, muito Zé Ramalho, Djavan, Cazuza, Legião Urbana e muito mais. Já amanhã, sabadão, este que vos fala também, eu estarei no Pizza Company, em Americana, também a partir das 7 e meia da noite, também mandando um pop rock, um rock, MPB de altíssima qualidade, reggae também, o Pizza Company, que fica na Rua Panamá, número 260, em Americana. Não vai perder, lugar também super aconchegante, muito bom, muito gostoso, tá bom? E pra você que prefere uma programação musical mais caipira, música sertaneja de qualidade, nós temos aqui também, é, tem um show de Fábio Vila e Alessandro, que tá fazendo um sucesso, sucesso enorme aqui, tanto aqui no Boletim, quanto nos bares de Americana, Santa Bárbara do Oeste, Nova Odessa, Sumaré, Piracicaba, os caras mandam muito bem. E, sabadão, amanhã, tem Fábio Vila e Alessandro, a partir do meio-dia, no Bar do Zezão, que fica na Rua Antônio Campana, número 358, no Jardim Progresso, em Americana. Um lugar muito bacana, muito gostoso pra você ir curtir com a família ou com os amigos. Já no domingo, a partir das 4 horas da tarde, tem Fábio Vila e Alessandro, onde eles vão se apresentar na Tuia da Tilápia, tá? As melhores porções, cerveja gelada, você encontra na Tuia da Tilápia, que fica na Avenida Eduardo Clarkes, número 2005, na Fazenda Velha, em Nova Odessa, tá bom? Essas, então, as informações sobre a programação musical deste final de semana, começando por hoje. Beleza? Muito bem? E pra você que faz uso de medicamento contínuo, que foi ao médico, o médico receitou um remédio pra você, pra sua filha, pro seu filho, pra sua esposa, pra alguém da sua família, ou seja um medicamento manipulado também, você pode contar com a farmácia Prata 1, rede big e forte de farmácias, big no atendimento e fortíssima nos preços baixos. Tem o telefone aí na sua tela, tem o WhatsApp pra você pedir o seu medicamento, porque eles entregam aí pra você na sua casa, no seu trabalho. Você consulta também a taxinha de entrega, tá bom? Lá na farmácia Prata 1, rede big e forte de farmácias, no mercado desde 1982. Então é por isso que nessa você pode confiar. É a família do seu Osvaldo, Luiz Osvaldo Moreira, cuidando de toda a nossa família. Pode confiar, farmácia Prata 1, rede big e forte de farmácias. Beleza? Maravilha? Vamos agora para dicas de leitura. Roda a vinheta. Muito bem, como sempre, dois títulos nós trazemos aqui no Boletim Cultural. O primeiro título de hoje, ele é intitulado como Arrume a sua cama, pequenas coisas que podem mudar a sua vida e talvez o mundo. Olha só que título bacana, arrume a sua cama. O que deu origem a esse livro foi o discurso de um almirante das Forças Especiais Americanas para uns alunos do Texas ali, eles estavam ingressando na faculdade e esse almirante foi lá para dar uma palestra e ele falou Quer mudar o mundo? Comece mudando dentro da sua casa. Arrume a cama, arrume a cozinha, arrume o inteiro da sua casa. Porque se nada der certo lá fora, quando você retornar para a sua casa, ali dentro está tudo bem organizado, tudo em paz. É claro que ele não imaginava que esse discurso fosse ganhar as redes sociais, fazer tanto sucesso assim. dê origem ao livro e traz essa perspectiva. Antes de você querer, não, eu vou mudar o mundo, eu vou ter uma ideia mirabolante, comece por pequenas atitudes dentro de você, dentro da sua casa, para com as pessoas que convivem com você na sua casa, no seu bairro, na sua cidade, antes de mudar o país, mudar o planeta. O segundo título, ele é mais esperto que o diabo, o mistério revelado da liberdade e do sucesso. É um livro de Napoleon Hill, é um livro, claro, atualizado, mas a primeira edição de 1938. 38, olha só, é um livro que traz algumas reflexões sobre o que é o diabo, quais são as artimanhas do diabo. Não o diabo físico, mas o diabo que vive na nossa mente. A procrastinação, os medos, os bloqueios, como vencer isso tudo? É preciso, é necessário vencer isso, os medos, a preguiça, a procrastinação, isso são artimanhas do demônio, do diabo, segundo Napoleon Hill, neste livro. Mas como driblar tudo isso, vencer essas barreiras e se tornar uma pessoa mais próspera, é o que traz esse livro de Napoleon Hill mais esperto que o diabo. Muito bom esse livro aí, eu não vou comprar agora porque já tem vários para terminar de ler, ainda esse ano, mas para o ano que vem ele está na minha lista para eu adquirir, tá bom? Pessoal, então fique por aqui, aproveito para agradecer mais uma vez o apoio de Farmácia Prata 1, que faz parte da rede big e forte de farmácias. Nessa você pode confiar com certeza, tá bom? E reforçando o recado de que você não segue o perfil ainda do Boletim Cultural no Instagram, passe a seguir porque lá você tem acesso a essas e outras informações e você tem acesso a sorteio de brindes, de prêmios, tá bom? Fico por aqui a todos vocês, um forte abraço, ótimo final de semana! Valeu e tchau, tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho